Passa pra jogar aqui na direita Forlan, Jorge Henrique, preferiu fazer inversão, boa bola pra esquerda, chega bem o time do Inter, faz finta, tem chute de Leandro Damião! Gol do Inter! Leandro Damião, aos 13 minutos desse primeiro tempo, o torcedor do Inter vibra, Jorge Henrique, lançamento pra esquerda, Leandro Damião fez a finta do Rodrigo Caio, de pé direito! Por todos os ângulos pra você curtir, Rogério se ele olhando, a bola passando, quer ver por outro ângulo, a gente mostra pra você, e ele sempre faz ali né, sinalizando um bigode, homenageando o papai, Leandro Damião faz o dele, Inter 1, São Paulo 0!